Música Boas pessoal, parece que o Loads e os Adiquetes, agora reparei e não meteram a opção de Borderless Ou seja, agora vou ter que gravar assim Porque a opção de gravar em jogo está abogada no meu Action Não sei porque está abogada Mas eu vou tentar jogar bem, é o que interessa. Meu nome é Mid. Obrigado Saiyan. Vou te ajudar até mais tempo. Acho que fica um bocadinho. Acho que não grava a parte de cima, mas pronto. Eu vejo. E eu não consigo jogar muito bem assim, não curto. É verdade, não curto. Odeio. Jogar assim, odeio. Pois. Eles tocaram as lentes. Lake, pronto. Agora foi o lake pra caraca. Filho de uma puta! 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 E aí Caraca, só se você for muito rico Chupamos, olha tu, o Dira, chupamos, estavas correndo O que o Blue? Muito obrigado, tu não dá-nos dar o Blue É, vamos ver Coitado que está a lutar, pronto, sem gol, já está, já está, esqueçam Coitado que apostam que este jogo perdemos Ou demos um come back do caraca, o que eu duvido muito porque eles tenham um ótimo fight que nós E aí Olha, este também deve ir se tudo correr bem Pronto, este também vai do caraca Pronto, é isto, caraca Nós temos que dar come back nesta merda É o que se for não Vamos, a gente vai dar report Vou morrer Caralho Como é que este gajo me viu? Como é que este gajo me viu? Meu FIRO DE UMA PUTA Ok Oi Esta merda, isto aqui Não, era a minha penta, caraca Se não tivesse estudi, se não tivesse fidado, era a minha penta Se não tivesse estudi, se não tivesse fidado, era a minha penta Cuenta-me Ai que sorte de caralho Opa 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 Então Opa Eu Fui Perm regulating Que Vamos 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 antes Vamos